Um desfile beneficente movimentou a tarde de um hospital no interior de São Paulo. A ação arrecadou recursos para a reforma do local. Antes de entrar em cena, o cuidado com cada acessório, roupa, sapato. Afinal, as modelos são as estrelas do dia. Olha, aqui nessa sala improvisada, as modelos ficam mais bonitas. E eu vou falar com a Juliana, que é professora, mas hoje ela está encarregada de deixar todas as modelos mais bonitas ainda. Juliana, por que você decidiu doar o seu trabalho? Eu sempre quis ajudar, não tinha tempo. Esse ano eu estou com um tempinho mais livre, me senti super bem de vir aqui ajudar. Haja emoção para quem vai desfilar pela primeira vez. Nós temos que valorizar o trabalho voluntário, valorizar, ajudar as pessoas, poder fazer aquilo que realmente é necessário. Quer saber quem são elas? Voluntários, você fala o Antônio Ninho. Casa cheia e chega o tão aguardado momento. Na passarela, tem as mais desinibidas, tímidas, elegantes, estilosas. Cada uma com seu brilho natural. As modelos são mulheres como eu e você. Mães de família que trabalham, estudam e ainda encontram tempo para ajudar os outros. Aqui não precisa saber desfilar e nem ser magra. A única exigência é a simpatia. Eu gosto de servir. Todas as roupas do desfile foram doadas para serem vendidas no bazar. Estou comprando para ajudar o hospital. O dinheiro arrecadado será revertido para um hospital de São José dos Campos, no interior paulista, que atende pacientes do SUS. A gente compra cadeira de roda, andador, bangala. São coisas simples, mas que fazem uma grande diferença para os pacientes. Entre as voluntárias, lá estava eu. E não foi uma vez só, não. Olha, eu também não resisti, já que a casa junta, vamos participar. Bom, mas essa bluta aqui, ela já é minha.